Seu Jorge, eu tenho lixo aqui, ó. Tem bastante coisa hoje, né? Tá até pesado, né? Tem uns brinquedos antigos aqui, uma boneca velha que eu não uso mais, né? Porque agora eu sou uma mulher séria já. Tudo mudou. Quando eu era criança eu gostava. Hoje em dia... Pode pegar, pode ficar à vontade, seu Jorge. Bora trabalhar. Pesadinha mesmo, hein? É, eu falei? Pesadinha. Eita! Eita! Não tô conseguindo levar isso aqui, não. É, que é uma boneca um pouco grande. Deixa eu te ajudar. Tá precisando de um carrinho no sangue, hein, seu Jorge? Tá um pouquinho fraquinho. É verdade, é verdade. Cuidado pra não cair aí, seu Jorge. Já tá peidando, eita. Eita, quase. Tá arrumou. Tá aí, foi. Não, tem mais uma quadra ali na frente. Vem, vem, seu Jorge, vem. Ué. Vem, vem. Todo dia é isso, seu Jorge? É todo dia é isso aí, seu Jorge? Não tá conseguindo nem falar, tadinho. Não, não, sim. É isso. Valeu, seu Jorge. Ô, dona Jaque. Oi. Eu posso dar uma olhadinha se tem algum brinquedo aí que minha filha goste? Ah, pode ser. Fica à vontade. Opa! Minha filhota vai ficar tão feliz. Não se assusta, por favor. Ah! Mulheca, fala! Eu posso explicar. Os vizinhos vão achar que eu tô doida. Seu Jorge, ninguém pode saber. Eu preciso voltar pra casa da minha dona. Dona Jaque? Sim, a regra é a seguinte. Se ela me doar, eu não vou conseguir mais falar e nem respirar. Ela sabe o que você fala? Não, ninguém sabe. Ainda. Eu vou te ajudar. Ufa! Obrigada, seu Jorge. Eu vou aprender a respiração pra ficar mais leve. É, corpo-prima leve. Desculpa aí. Quem é? É a boneca. Não, é seu Jorge. Já vou. Já tô indo já. Ih, de novo. Oi, seu Jorge. Tá precisando de alguma coisa? A senhora não pode jogar esse fio fora. Fixo. Por que não? Por que, por que, por que ele é reciclado? Isso é um crime, dona Jaque. Caio. Eu fico pra caixa então, seu Jorge. Tem problema? Tem problema. Isso. Ai, que pesada demais. Obrigada, tá, seu Jorge, pela ajuda. Já tá o lixo aqui em casa de novo. Tchau, seu Jorge. Obrigada. Tem ninguém que usa aonde guardar isso. Minha casa já tá sem espaço. Mamãe, chegou a boneca que eu tanto queria. Quem te deu, filho? Eu não sei. Será que tem nome aqui na caixa? Não, não tem. Que estranho, não vai dar nem pra gente agradecer, né, Jaque? É. Deus, avisa pra pessoa que me deu que eu gostei muito e que eu vou cuidar dela pro resto da minha vida. Um beijo. Amém. Ai, você é tão linda. Ai, desculpa. Você vai ser minha melhor amiga pra sempre. Pra sempre. Você vai ser minha melhor amiga pra sempre. Pra sempre. Ai, tá tão velhinha. Agora ninguém que mais. E o pra sempre? Quem falou isso? Meu bilisca, pra ver se eu tô sonhando. Doeu? É óbvio. Ai, tá me dando até um negócio no estômago de ver isso. Acho que é vômito. Que vômito o quê? Gente, cadê ela? É que eu caí. Se puder ajudar aqui, eu vou ficar agradecida. Quem foi que me deu você? Então você sempre falou. Eu nunca te ouvi não, tá? E só tá aqui porque eu não tô jogando lixo, né? Ah, mas pertinho. Esse cabelo aí tá desbotado. Não vai falar? Agora que eu vou te falar, tu não vai falar comigo não? Você respira mesmo? Naquele dia, eu fui enviada com uma missão. Não te deixar sozinha nunca. Eu só vou embora com a missão de chegar com vida. Fica por aqui. Não precisa ir não, tá bom? Não precisa ir não, tá bom? Ainda por aqui. Um ano depois. Agora minha missão já foi cumprida. Você não está mais sozinha Você não está mais sozinha Você não está mais sozinha Chegou o pequeno novo Que linda Você vai ser minha melhor amiga Fazer Ih, está falando sozinha? Oi Eu posso espicar Ih, morreu Ah, mas ficou melhor não? Não ficou melhor não? Mas eu posso deitar aí e botar o cachorro Vou abrir a caixa Vou abrir a caixa Vai não, mais uma vez então E vai Ela sabe o que você fala? O que você fala? Não Ela sabe o que você fala? Não Desculpa Perdão Oi, seu Jorge, de novo? A senhora não pode jogar esse lixo porra Opa Ih, seu Jorge de novo? Está precisando de alguma coisa? A senhora não pode jogar esse lixo porra É a pressão de óleo Dá pressão de óleo Não é a pressão de óleo Vai Isso é um crime, dona Jaque Isso é um crime, dona Jaque Isso é um crime, dona Jaque Isso é reciclável De novo, vai Isso é um crime, dona Jaque Eu tenho que ficar sério Eu tenho que ficar sério Ai, você é tão linda Ai, só me afirou É que vai ser lindo Pode ir, já? O nono É que vai ser lindo Tchau, tchau.